Mandaram mensagem negativa pra mim Aí eu fiz as minhas regras A você, viado, que me desejou um baú Nas redes sociais Desejo que você fique em trêmula Bâmbula Começa a tremer, tem que ir em tarde Comece ver Seu olho vai começar a piscar Seu olho direito, seu olho externo Seu cu tá piscando Sua chava há de cair Você, viado, que tá imbordando Você vai começar a tremer Você vai ter Dor no pé, dor nas pés Por você, suas filhas da puta Que mandaram mensagem pra mim Acabado Viado